Um ótimo dia para você ligado aqui na programação da Rede Câmara São Paulo. Este é o programa Tribuna Livre, o plenário eletrônico da Câmara Municipal. Em cada edição, aqui você acompanha algumas falas dos vereadores que sobem à tribuna nas sessões plenárias para discursar. São temas escolhidos pelos próprios parlamentares sobre diversos assuntos relacionados à capital paulista e ao Brasil. Cada manifestação tem cerca de cinco minutos. Hora de ver o que de melhor aconteceu. Roda aí. Senhoras e senhores vereadoras, muito boa tarde. Eu gostaria de, hoje, cumprimentar o pessoal que está aqui, da Moca. Sejam bem-vindos à Casa do Povo. Eu vim aqui hoje, seu presidente, fazer um apelo. Eu gostaria de perguntar, seu presidente, cadê as vacinas? Onde é que estão as vacinas da dengue? No Covid, o governo foi muito criticado porque faltava vacina para o povo. Mas só que, na época, o presidente atual e o João Dória, que era governador, conseguiram a vacina para São Paulo. São Paulo foi a capital mundial da vacina. Mas a dengue não tem vacina. Sabe por quê? Porque a vacina é cara e não há interesse do governo federal em aplicar em vacina. Cadê a vacina de dengue? Onde que a vacina está? Cadê os professores para pedir a vacina para eles? Cadê os alunos para pedir vacina para eles? Onde é que estão as classes organizadas para pedir vacina de dengue? Onde é que está a vacina? Porque o nosso dinheiro continua entrando lá. O nosso imposto continua sendo pago. Mas vacina que é bom para a população não tem. Então eu vim aqui hoje pedir para que ainda vira chacota. Fala que o povo está dengoso. Viu? Está dengoso o povo. Não é que o povo está contraindo o dengue. O povo está dengoso. Vira chacota, vira brincadeira. Para quem nunca perdeu ninguém pela dengue, semana passada nós tivemos crianças aqui em São Paulo que morreram da dengue. Sabe por quê, vereador Eli Corrêa? Por falta de vacina. Então eu, como vereadora, não posso me conformar com isso. E hoje venho pedir. Pessoal, por favor, vamos cobrar vacina. O governo federal precisa dar vacina para o povo. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, amigos vereadores, vereadoras. Quem está nos acompanhando pela rede social, pela rede Câmara. Bom, a minha fala, gente, é de assuntos que eu tratei ao longo desses últimos anos no meu programa e, obviamente, por toda a imprensa nacional. Trata-se de um depoimento que foi reforçado por Ana Carolina Oliveira no programa do meu querido amigo Geraldo Luiz no último domingo. Ela disse o seguinte, eu não tenho como não expressar minha indignação por tudo que eu estou passando novamente. Eu sabia que essa hora iria chegar, mas a gente nunca espera que seja tão rápido, disse ela. Isso porque Ana Carolina Jatobá, que atualmente cumpre pena em regime aberto, foi autorizada nos últimos meses a participar da formatura do filho e a passar férias no litoral paulista e até ser madrinha de uma festa de casamento. Em entrevista ao jornalista Ulisses Campbel, de O Globo, ela também disse, parece que foi ontem que a minha filha foi assassinada. Hoje, eles estão soltos. Ele no regime semiaberto e ela vivendo vida boa, de luxo no aberto. Fico revoltada porque ela ainda está pagando pena, mas goza dos mesmos prazeres das pessoas que nunca cometeram crimes. No mês passado, o Senado, gente, aprovou um projeto que acaba com a saída temporária dos presos, conhecida como saídinha, em feriados e datas comemorativas, dia das mães, natal. O texto ainda precisará passar por uma nova votação na Câmara e só depois de aprovado pelos deputados é que o projeto segue para se transformar em lei. O projeto havia sido aprovado pela Câmara em 2022 por 311 votos a favor e 98 contra, mas foi alterado pelo Senado e precisa ser votado novamente pelos deputados. Trago esse assunto porque milhares de presos do regime semiaberto estão deixando os presídios paulistas hoje, terça-feira, dia 12 de março, para a primeira saída temporária de 2024. Entre os beneficiados, para os senhores terem uma ideia, Alexandre Nardone, Gil Rougai, Cristian Cravinhos, Lindeberg Alves. O benefício é concedido pela justiça durante o cumprimento da pena e usado como forma de ressocialização das pessoas e manutenção de vínculos deles com o mundo fora do sistema prisional. De acordo com a lei, os presos em regime semiaberto têm direito a quatro saídas ao ano e o calendário é definido pelo Judiciário. Para quem não se lembra, vou ser breve, fazendo um resumo rápido. Alexandre Nardone, condenado em 2010 a 30 anos de prisão. Nardone acusado de jogar a própria filha Isabela de cinco anos do sexto andar de um prédio em São Paulo. Lindeberg Alves, condenado em 2013 a 39 anos de reclusão. Lindeberg foi detido após manter em cárcere privado e matar a ex-namorada Eloá Pimentel. O detento invadiu o apartamento onde morava Eloá e a manteve, ela e sua amiga Nayara Rodrigues e outros dois colegas da escola delas, como reféns. A negociação durou 100 horas e Eloá foi baleada e morta. Gil Rougai, condenado em 2013 a mais de 33 anos de prisão. Foi preso após acusado pela morte do pai e da madrasta. O crime cometido em 28 de março de 2004 e o casal encontrado baleado e morto na sede da agência de publicidade que funcionava nas perdizes. Ainda um último, vamos dizer assim, criminoso famoso, Cristian Cravinhos, condenado em 2006 a 38 anos. Cristian foi detido após participar da morte do casal Richthofen, o crime cometido em outubro de 2002. Podem observar, amigos e amigas, que todos os condenados foram condenados a mais de 30 anos de prisão e não pagaram nem a metade disso. São casos conhecidos da grande mídia, mas existem muitos que nem ficamos sabendo. Fico pensando, e acho que cada um de nós podemos refletir sobre isso, sobre a família de cada um que perdeu alguém, um ente querido. E hoje está vendo o seu assassino sair belo e folgado para passear da cadeia com as leis que temos hoje. Quem paga é quem perde um familiar. Quem paga é quem perde um familiar. Então, eu deixo aqui o meu apelo para que os nossos deputados votem novamente o quanto antes, para que tenha fim esses privilégios, em especial a saídinha. Para que esse sentimento de impunidade acabe, para honrar a memória dos que foram vítimas e, principalmente, para termos uma justiça que funcione, nós estamos aqui pedindo que realmente seja aprovada a lei que pune exemplarmente aqueles que cometeram crimes, principalmente esses aqui e tantos outros que, infelizmente, são cruéis na hora de matar. E são beneficiados com privilégios que, infelizmente, nos dão uma sensação de impunidade. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde aos colegas vereadores, a todos que estão assistindo a gente por meio das redes sociais. Eu queria, na verdade, manifestar a minha solidariedade aos médicos residentes do INANSP, que estão passando por uma situação muito difícil, porque fizeram a prova de residência e tiveram essa prova depois de publicados os resultados, depois de aprovados os residentes tiveram uma infeliz notícia de que a prova ia ser suspensa. E isso impede que a gente tenha a entrada de servidores no hospital do servidor público, impedindo uma série de atendimentos. São 700 leitos que o INANSP oferece, atendendo quase mais que um milhão de usuários. Então, é muito preocupante que a gente não tenha resolução dessa questão para os residentes médicos, para a gente garantir aí uma saúde de qualidade para todos e para todas. Então, eu queria expressar minha solidariedade, dizer que a gente também, apesar do mandado de segurança que já foi colocado, a gente também vai fazer um diálogo com o Ministério da Educação, com o MEC, para que a gente reverta essa situação tão prejudicial aos residentes médicos do INANSP. Bom, o segundo assunto que eu queria trazer é de algo que alegra muito nós paulistanos e paulistanas. O Instituto Federal hoje virou realidade na nossa cidade. E é importante a gente dizer que esses institutos federais, eles vão garantir educação de qualidade para todos e para todas, nas periferias, onde a gente vai ter um ensino médio de qualidade, onde a gente vai ter aí uma universidade. Lugares onde já foram conhecidos como os lugares de maior criminalidade. Agora vão poder sonhar com um futuro para a juventude através da educação de qualidade. E quem aqui não acha que a educação e universidade ajudam a juventude? Eu não sei mais o que dizer para as pessoas que não acreditam mais na educação e na oportunidade que a gente pode dar aos jovens. Bom, um outro assunto que eu acho de extrema importância é dizer que eu faço parte da CPI contra a violência e o assédio sexual de mulheres na nossa cidade. Realmente a gente viu que aumentou o feminicídio, aumentou a violência contra as mulheres. E é muito importante que essa CPI olhe para os equipamentos públicos de acolhimento às mulheres vítimas de situação de violência. O aborto é o quinto maior causador de mortes maternas no Brasil. De 2012 a 2022, 483 mulheres morreram em abortos, por aborto em hospitais na rede pública do Brasil. De 2016 até 2020, de outubro, para cada aborto legal, o SUS atendeu 100 mulheres que precisaram de procedimentos pós-abortos mal-sucedidos. Uma em cada cinco mulheres brasileiras realiza mais de dois abortos na vida. Uma em cada sete mulheres brasileiras realiza aborto até os 40 anos. Essa é uma realidade infeliz da nosso país e, por isso, fechar um serviço público do aborto legal que está na nossa Constituição é atacar as mulheres, principalmente as mulheres da periferia, as mulheres mais pobres, que morrem por não terem esses serviços garantidos. E, nesse sentido, terminando a minha fala, a gente teve aprovação de requerimento muito importante, chamando aqui na CPI o diretor do Hospital Vila Nova Cachoeirinha, de por quais razões fechou esse serviço público de importância máxima para as mulheres. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora. Depois do intervalo tem mais Tribuna Livre. Voltamos em instantes. Continue de olho no trabalho dos vereadores, acesse a nossa playlist no YouTube por meio desse QR Code que aparece aí na sua tela e saiba tudo o que acontece na maior casa legislativa da América Latina. Tribuna Livre no ar de novo. Vamos para a segunda rodada de discursos. Bons debates. Obrigado, senhor presidente. Queria, primeiro, saudar a todos os vereadores e vereadoras aqui da Câmara Municipal. nosso presidente João Jorge e demais vereadores que estão aqui. É o público que acompanha pela rede câmera e também pela internet. Primeiro, é que, com relação a um projeto de lei que nós protocolamos aqui na casa, nós já temos assinatura suficiente para poder andar, que é o projeto que cria a comissão especial, que institui a comissão permanente, extraordinária em defesa dos direitos das mulheres. E a gente sabe que se avançou muito, mas falta-se muito. E essa casa precisa ter, Beto do Social, nobre vereador Beto Social, uma comissão especial para tratar dos assuntos das mulheres, tendo em vista que hoje ela está dentro da comissão de saúde, trabalho, promoção social e mulheres. Então, protocolamos aqui um projeto de lei. Já temos as 19 assinaturas, mas a gente queria contar com aqui mais assinaturas aqui dos nossos vereadores e vereadoras. Segundo essa questão da epidemia de dengue, que a gente está bastante preocupado, haja visto que o prefeito do município de São Paulo, com apenas 1.900 servidores de endemias, sem concurso público desde 2014, não reforçou aquilo que é importante no combate à prevenção da dengue. Tem que ser uma ação preventiva, não pode ser uma ação agora de última hora, porque isso tem um efeito muito grande para a população. Fica estranho essa denúncia que nós recebemos sobre as iscas que foram compradas, armadilhas, por R$ 400,00, sendo que a Fiocruz produzia por R$ 10,00. Então, isso aqui é um assunto que, para nós, causa estranheza e preocupação, tendo em vista que o município está passando por uma epidemia de dengue. Então, é muito complicado a capital paulista nessa situação com dengue, de novo, que essas doenças tropicais adoram ir e vir. Mas há, sim, por parte, e aqui como vereador, sem citar se é prefeito A ou B e C, nós temos que cobrar do prefeito, sim, sempre ações preventivas, e não dá para se deparar com uma epidemia com essa e olhar que não teve uma ação tão preventiva como se esperava. Obrigado, senhor presidente. Vamos lá, presidente. Primeiro, quero cumprimentar o público que nos acompanha, a galeria do plenário, os pares presentes no dia de hoje, quem nos acompanha também pela TV Câmara de São Paulo, leitores do Diário Oficial. Nós temos assuntos para falar sobre a cidade, acho que uma centena, no centro da cidade, na área nobre, onde está a elite da cidade de São Paulo, Santa Cecília, Egenópolis, essas regiões nobres da cidade. Isso é um escândalo, gente. É inaceitável, não há justificativa. Com base no tamanho do investimento que é feito nessas regiões, com proteção de tudo, toda a natureza, são obras caríssimas, grandes investimentos, e a população ficar mais de 24 horas sem energia. Os comerciantes levando prejuízo, tudo que você imaginar, os hospitais, a Santa Casa, isso é inaceitável. Agora, sabe por que isso? Por conta de uma bendita, de uma privatização. A falta de energia, ela é muito complicada, ela traz um prejuízo muito grande. E eu citei a Enel, mas posso citar qualquer outra. Tem várias empresas que privatizaram, que pegaram as obras e que a reclamação é, sabe, não dá nem para contar quantas reclamações estão acontecendo. E de várias empresas, várias privatizações, que tiveram de ser devolvidas à municipalidade ou ao Estado, porque não conseguiram dar conta. Vou encerrar, presidente, e vou controlar todos que falarem, especialmente pela coloração partidária. Muito obrigado, presidente. Boa tarde. Bom, como disse o Senival aqui, a gente teria muitos assuntos para falar hoje aqui na Câmara de São Paulo, quando o assunto é a prefeitura que a gente tem. A gente está acompanhando aí na cidade de São Paulo a onda de calor que a gente está passando, a gente está acompanhando na cidade de São Paulo como a gente está lidando com a situação da dengue, mais de 5 bilhões gastos com obras emergenciais, e é isso que a cidade de São Paulo tem. A gente já denunciou, desde o final de 2022, que o prefeito vem escondendo os pontos de alagamento na cidade de São Paulo. A gente apresentou aqui por várias vezes como agia o CGU, Centro de Controle de Emergências Climáticas, na cidade de São Paulo, que, inclusive, até a semana passada, informava que em Guaianazes e Cidade Tiradentes, vocês vejam, não aconteceu absolutamente nenhuma enchente esse ano. Mais uma vez, mesmo depois de toda a denúncia que a gente fez sobre isso na semana passada. Em todas as áreas que a gente for discutir aqui, a gente vai ter que discutir indignado. Ontem eu estive num ato, eu estive num ato junto com o Movimento Negro Organizado, a Coalizão, as Mães de Maio, ali próximo à Secretaria de Segurança Pública, porque a gente está tendo um verdadeiro massacre na Baixada Santista e a gente não tem posicionamento nenhum. A gente já teve mais de 94% de aumento das mortes de assassinatos cometidos pela polícia militar. 88% da situação paulistana é a favor das câmeras no fardamento policial, mas no Estado de São Paulo só tem 12% de câmeras no fardamento dos policiais. E a gente aumenta em mais de 300% o número de pessoas que estão morrendo, e não são qualquer pessoa que está morrendo, está morrendo, mais uma vez, as pessoas pretas, pobres, que estão nos nossos territórios. E é esse tipo de governo, é esse tipo de pensamento que a Prefeitura de São Paulo se alia. É acabar com o serviço público, é deixar os servidores todo ano com a mão aqui estendida, pedindo para que seja feito um reajuste justo. É deixar as pessoas abandonadas no território, morrendo, alagadas, levadas pela enchente. É matar a população preta e pobre, porque quando nos matam de um jeito, nos matam de outro. É esse tipo de discussão que a gente está fazendo aqui na Câmara. Que tipo de executivo é esse que deixa as pessoas dessa maneira? A Prefeitura de São Paulo se orgulhou nos últimos três anos em dizer que seus cofres estão cheios, em dizer que tem dinheiro para fazer as políticas, mas está gastando esse dinheiro de uma forma absolutamente inconsequente, ou em benefício próprio, ou de forma totalmente suspeita. E é isso que a gente não pode mais deixar acontecer aqui na cidade de São Paulo. Boa tarde. Sr. Presidente, senhoras e senhores, hoje ocupo a tribuna da Câmara para saudar os novos 500 guardas civis metropolitanos na cidade de São Paulo. Tivemos uma formatura muito bonita, muito emocionante, no Vale do Anhangabaú, que representa muito a nossa cidade de São Paulo. E sob a presidência na cerimônia do prefeito Ricardo Nunes, foi possível ver o quão importante é esse tipo de ação para que a gente consiga recompletar os quadros da nossa gloriosa Guarda Civil Metropolitana. Uma instituição criada em 1986 pelo nosso prefeito Jânio Quadros e presidente. Nunca falei isso, mas eu preciso dizer, o meu primeiro voto foi no presidente Jânio Quadros quando prefeito. Em 1986, ele teve a feliz ideia e conseguiu de criar a nossa Guarda Civil, uma instituição séria formada por homens e mulheres de muito valor e que agora está mais forte, com mais 500 guardas. Só durante a gestão do prefeito Ricardo Nunes, vereador Beto do Social, já foram formados 1.500 guardas civis, homens e mulheres, que estão trabalhando, mas ainda precisamos de mais. E o prefeito tem essa consciência e tem esse compromisso de, num futuro próximo, continuarmos com esse processo de retomarmos e chegarmos ao efetivo previsto da Guarda Civil, que é de 15 mil guardas civis metropolitanas. Então, eu quero aqui deixar o meu abraço, a minha homenagem a essa instituição, que quando eu tive a bênção de ser comandante-geral da Polícia Militar e não teve nenhum momento em que nós divulgamos os indicadores de segurança, que nós não citávamos que era um trabalho conjunto da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Teccientífica e da Guarda Civil em todos os municípios de São Paulo. Instituições que trabalham na defesa dos municípios e dos cidadãos. Então, eu quero aqui cumprimentar o prefeito Ricardo Nunes por essa conquista. Também a secretária Elza Paulino, que é a nossa secretária de Segurança, guarda civil de carreira, inspetora superintendente, o nosso inspetor Agapito. Parabéns, comandante Agapito, meu amigo, que trabalhou tanto para que esses homens e mulheres estivessem prontos para servir São Paulo. Parabéns, São Paulo. Parabéns, prefeito Ricardo Nunes. Viva a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Obrigada, presidente. Queria trazer aqui alguns pontos de uma forma bem breve. Nós ouvimos aqui há pouco, de um colega vereador, que São Paulo não tem trabalhado a questão da prevenção à dengue. Semana passada, o prefeito Ricardo Nunes estava lá no Jardim Colombo, onde ele anunciou o investimento de R$ 240 milhões específico para as questões de combate à dengue. Só de pessoal, através do Programa Operação Trabalho, que é uma forma, inclusive, vereador Nunes Peixeiro, de empregar pessoas através do POT, gerar renda. São 3.200 pessoas que vão estar na linha de frente dessa questão das ações preventivas, dentre outras coisas, além dos carros, para o fumacê, enfim. E hoje, coincidentemente, visitando uma unidade de saúde lá na Brasilândia, eu fiquei muito preocupada porque a dengue está em todos os lugares. A minha irmã e meu cunhado moram em Campinas, vereador Eli Corrêa. E a minha irmã contraiu dengue, ela e meu cunhado ficaram bem mal. Hoje já estão bem, graças a Deus, mas foi lá em Campinas. O Estado de São Paulo e o Brasil estão sofrendo muito com isso e a gente tem muita preocupação. Mas eu gostaria aqui até de fazer uma pergunta, se alguém souber, por favor, dos colegas vereadores, me ajudem. Onde estão as vacinas da cidade de São Paulo? Porque a gente vai trabalhando na prevenção, mas a vacina também é algo que é importante para a população. E nós estamos acompanhando que o governo federal enviou vacinas para apenas 11 dos 645 municípios de São Paulo. E é importante que todas as crianças, jovens, adultos, idosos, tenham a oportunidade de se vacinar. Então, a gente faz aqui um apelo ao governo federal que faça a parte dele para que São Paulo possa concluir o seu trabalho de prevenção, acrescentar no seu trabalho de prevenção de combate à dengue, algo que é tão importante como a vacina. Mas, além da questão da dengue, acho que também vale a pena, já que eu citei uma unidade de saúde da Brasilândia, falar que finalmente foi encerrado o processo solicitatório de uma obra importante lá na Brasilândia, especificamente no Jardim Carumbé. E essa obra deve receber a ordem de início em pouco tempo, que é uma obra de combate à enchente, de um lugar que há anos vem sofrendo com a questão da enchente, que é o Jardim Carumbé, Avenida Manuel Bolívar. E, por incrível que pareça, vereador Coronel Salles, o único prefeito que foi lá no Jardim Carumbé, em 2019, foi o prefeito Bruno Covas, que participou de uma ação esportiva com a gente, lá na quadra do Canarinho. E, no ano passado, o prefeito Ricardo Nunes, quando ele foi, inclusive, anunciar a liberação de R$ 52 milhões para uma obra de combate à enchente em uma área periférica e necessitada. Ontem, eu visitei, porque eu tinha muita curiosidade de conhecer, o Terminal Aquático, lá na Represa Billings. Não é uma área que eu atuo. Eu tirei o dia para conhecer obras importantes que a gestão Ricardo Nunes vem fazendo na cidade de São Paulo. E eu visitei dois projetos muito legais ali naquela região, que eu conversava há pouco, inclusive, com o vereador Goulart, que eu fiquei impressionada. Investimento alto e justo para quem precisa. Toda aquela orla da Represa Billings recuperada, todo um processo de urbanização de pé. E, até o final do mês, até o final do mês, será inaugurado o primeiro transporte público aquático da cidade de São Paulo. Então, a gente tem que agradecer, presidente, por ter um prefeito tão comprometido com a cidade, tão comprometido, principalmente com as áreas mais vulneráveis. Muito obrigada. É isso aí, pessoal. Obrigado pela companhia. O Tribunal Livre volta no próximo programa com mais discursos dos vereadores da Câmara. E, antes de me despedir, reforço o convite para você acessar a nossa playlist no YouTube. Aponte a câmera do seu celular no QR Code que aparece aí na sua tela. E, até mais, Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. E, antes de me despedir, E, antes de me despedir,